Você sabia que é possível combinar transformadas E, transformadas de Laplace, futebol, carros, explosões e muita ação em um jogo chamado Rocket League? Para que seja possível entender este assunto Vamos dar um exemplo do jogo Rocket League Um jogo futurístico de esporte e ação Onde os jogadores tentam vencer os adversários Em uma partida de futebol de carros Imagine que os gols no jogo Aconteçam respeitando um processo de poação Durante uma observação por um período de tempo t Quando estudamos estatística Nós aprendemos que poação exponencial se relaciona De modo que Se eu tenho um fluxo de poação com n chegadas No intervalo de tempo t A probabilidade de eu ter n chegadas neste intervalo É dada por Exemplo Suponha que José queira assistir a uma partida de Rocket League no Youtube Para aprender sobre o jogo Mas José sempre fica cansado depois de 3 minutos E os gols acontecem a uma taxa lambda 2 gols por minuto Qual a probabilidade de acontecerem 10 gols Antes de José ficar cansado? Resposta Repare que pelo nosso exemplo A nossa maneira de calcular a probabilidade para um número de gols no fluxo poação Considera que o tempo t é fixo Ou seja José sempre fica cansado depois de 3 minutos Ainda podemos considerar Uma nova representação de probabilidade Além das mais conhecidas PDF, CDF e PMF Que é a transformada Z Este conhecimento pode ser usado para Em vez de calcularmos a probabilidade Calcularmos a transformada Z do número de gols que ocorrem A transformada Z do número de gols para o nosso exemplo fica Se quiséssemos saber a probabilidade de ter 10 chegadas usando a transformada Z Deveríamos calcular Z Deveríamos calcular a décima derivada de NZ E fazer Z igual a zero Como isto dá muito trabalho Omitirei os cálculos Mas o resultado é Que é a mesma resposta do anterior Bastando dividir por 10 fatorial Porém, se pensarmos de maneira mais realista José não ficaria cansado necessariamente sempre depois de 3 minutos José pode ficar mais entretido na partida E ficar mais tempo assistindo Ou não Então, neste caso O tempo que José leva para ficar cansado Não é mais determinístico Ele passa a ser uma variável aleatória contínua E agora José Como determinamos o tempo que você fica cansado? Seja Y uma variável aleatória contínua que representa o tempo de observação Poderíamos aproveitar a expressão anterior para calcular uma aproximação do número de gols que acontecem até José ficar cansado Substituindo T por esperança de Y Isso porque a esperança de Y, assim como T, é um número Então, obtemos a seguinte expressão para PMF do número de gols até José ficar cansado Mas repare que isto é somente uma aproximação e não um valor exato Porque não estamos mais usando Y como variável aleatória, somente a sua média Mesmo assim, esta fórmula tem sua utilidade se você quiser apenas uma estimativa do número de gols Sabendo caracterizar o número de gols esperados durante o tempo de observação José se sente pronto para organizar sua agenda e reservar tempo para poder apreciar alguns gols por dia Música 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 Música